Marca pessoal. Marca pessoal, talvez a melhor definição de marca pessoal é aquilo que falam de você quando você não tá na sala. Quando as pessoas vão falar de você, quando as pessoas vão comentar de você, o que elas falam a teu respeito? Do tipo, nossa, esse é o José, o José é... Isso é marca pessoal, é o posicionamento que você ocupa na mente das pessoas. Eu trouxe aqui um exemplo que eu acho fabuloso, que é o exemplo das águas, né? Água, teoricamente, é tudo a mesma coisa, né, gente? Não tem cor, não tem cheiro. É algo que não tem muito o que inventar, teoricamente, né? É água, uma commodity, água. Mas olha só quantas opções de marcas, de posicionamentos, de valores a gente tem no mundo das águas. A gente tem aquapana, a gente tem fige, a gente tem vós, né? Essa água que conseguiu ter um status de desejo que faz com que as pessoas que compram vós guardem a garrafinha e continuem reabastecendo aquela garrafinha, porque é uma garrafinha linda, maravilhosa. Eu mesmo, se tivesse tomado uma água dessa, ia guardar a garrafinha. Tem a San Pelegrino, que conta uma história que essa água, ela desce pelas rochas do quadro de Madonas das Rochas, do Leonardo da Vinci, e que a filtragem, ela é feita pelas rochas com minerais, e não tem processo químico, nem cabril, tralalá, tralalá. Então, as histórias que essas marcas contam, o posicionamento que elas têm, a embalagem, a experiência, tudo isso faz com que elas, mesmo sendo águas, se tornem únicas dentro das suas categorias. Seres humanos são assim também. Teoricamente, somos todos iguais, certo? Somos pessoas com olhos, com narizes, com tudo igual, né? Capacidades intelectuais, comportamentais. Não tem grandes diferenças, né? Ou tem todas as diferenças, porque cada um de nós, mesmo tendo algo que nos une enquanto humanidade, cada um de nós tem sua marca pessoal, cada um tem a sua personalidade, a sua história, as suas crenças, aquilo que acredita. Então, como as águas, a gente também pode ter mais clareza da nossa marca pessoal. É importante, quando a gente fala de marca pessoal, gente, que a gente não cria marca pessoal. É bem comum as pessoas falarem isso, né? Eu vou criar a minha marca pessoal. Você não cria, você projeta. Porque você já é, né? Você já tem suas expressões, você já tem a sua história, você já tem os seus valores, você já tem aquilo que você acredita. Talvez você não tenha consciência de tudo aquilo que você faz no empírico, no dia a dia. Então, eu trouxe aqui pra vocês, gente, exercícios. Eu falei que eu ia trazer pra vocês, pra não surtar método, e planejamento, né? E pra gente ter um planejamento, eu até coloquei aqui pra vocês uma perspectiva de quanto tempo eu acho que vocês devem usar nesses exercícios, pra que esse plano fique mais tangível, mais palpável. Então, você pode pegar o teu calendário, tentar separar esses períodos pra você fazer esses exercícios. O primeiro exercício que eu vou propor pra vocês, que é o exercício do preparar, é pegar um papel, sentar um dia, pega um sábado, um fim de semana, um domingo, um dia de férias, e coloca no papel tua história, os teus valores, né? Você saiu de onde? Nasceu em que família? Você é filho caçula, filho mais velho? O que você aprendeu na tua casa? O que é valor pra você de trabalho? O que te ensinaram? Os teus valores? É liberdade? É dinheiro? É segurança? É estabilidade? É respeito? É crescimento contínuo? É diversidade? Quais são os seus valores enquanto profissional? Quais são os seus posicionamentos? O que você acredita, o que você não acredita? O que você é contra, o que você é a favor, tá? Como você manifesta isso tudo que é dentro, fora? Com cores, com tom de voz, e aqui eu tô falando de você é uma pessoa que fala com tom de voz mais crítico, mais provocativo, você usa humor, você usa ironia, você traz uma fala mais acolhedora, né? Você é mais expressivo, como eu sou, italiana, né? Fala com o rosto, fala com a mão, não consegue se conter, né? Como que você se manifesta? Qual que é o teu tom de voz? Qual que é o teu estilo pessoal? Você é uma pessoa que se manifesta criativo? Você usa roupas coloridas? Você usa estilos diferentes? Você tem um cabelo diferente? Uma maquiagem colorida? Você gosta de mesclar peças mais diferentes? Peças mais tradicionais? Você tem um estilo mais moderno? Tudo que a gente vai usando de ornamento também comunica para o mundo, sem palavras, aquilo que nós somos. E também gera uma sensação, gera uma experiência com a nossa marca. As tuas fotos são fotos tradicionais? Você vai colocar essa foto aqui no teu LinkedIn, a clássica? Braços cruzados, olhar de cima para baixo, poder? Ou você quer uma foto mais leve? Quer sorrir? Quer colocar uma foto num ar livre? Você no home office? Tudo fala de você e comunica quem você é de forma não verbal. Design dos posts, né? A ideia é que no final dessa palestra, vocês entendam que é importante a gente produzir conteúdo. Todo mundo, no futuro, vai ser blogueiro, gente, em algum nível. Em algum nível, tá? Não estou dizendo que você vai virar a Tássia Naves, que vai blogar todos os dias. Mas a essência do blogueiro é compartilhar. E a gente vive um mundo que pede de nós essa essência. A essência do compartilhar. A gente não tem mais no sistema de educação uma posição passiva de aprendente. Só. Você não é mais só estudante. O tempo todo você está produzindo conteúdo também junto com o teu professor. Então, o professor, ele não é mais a pessoa que sabe tudo. Ele não é o dono da verdade. Ele não é a pessoa que é a única fonte de saber como se foi no passado. Hoje, o professor, ele é um facilitador. Ele está articulando o conhecimento que ele tem com o conhecimento que os alunos têm. Então, a gente está o tempo todo produzindo e consumindo. É uma mudança de mundo. Então, no futuro, todo mundo, em algum nível, vai ser um pouco blogueiro. Isso não necessariamente vai ser algo ruim. Depende de como a gente vai conduzir. Esse primeiro exercício, gente, eu imagino que vocês devam usar um dia. E, ao final, eu imagino que a Taira consiga disponibilizar esse material para vocês. Ou, se não, vão tirando prints aí. Vão tirando fotinhos para vocês não perderem. Exemplos de marcas pessoais completamente diferentes. Percebam que, mesmo sem falar, cada uma dessas personalidades transmite para nós uma sensação. E até uma ideia de como elas devam ser. Isso é um sistema de julgamento, Paula. A gente está julgando as pessoas. É claro que a gente está. É claro que a gente está. E não sejamos hipócritas. A gente julga. É um sistema que está na nossa mente há muito, muito tempo. O julgamento, em essência, é algo que nos protege, teoricamente, do perigo. O que a gente vai fazendo ao longo do tempo, conforme vai tendo mais autoconhecimento, mais autodomínio, é brecar o nosso julgamento para que ele não seja um impeditivo da gente se relacionar. Mas a gente faz ideias a respeito das pessoas muito rapidamente. 0,5 segundos é o suficiente para a gente ter uma primeira impressão. E aqui a gente vê como as primeiras impressões de cada um deles transmite sensações e experiências completamente diferentes. A título de curiosidade, falando de primeira impressão, tem um estudo que fala que a gente demora seis meses para recriar uma primeira impressão. Ou seja, eu preciso de seis meses continuamente com uma pessoa para ela ter uma nova visão a meu respeito. Falando de mundo do trabalho, isso é muito ruim, né, gente? Porque a gente nem sempre vai ter seis meses. Às vezes a gente só tem uma chance e são poucos segundos para mostrar aquilo que nós somos. E se você, em algum momento da tua vida, recebeu feedback de coisas que você não é, do tipo assim, nossa, você tem uma cara de bravo, mas você é tão fofinho, você é tão bonzinho. Ou, nossa, eu achava que a minha fé era tão metida, mas você é tão legal. Isso é um sinal claro de que você está num processo de dissonância cognitiva. O que você é dentro, por alguma razão, não está sendo manifestado fora. E isso é um problema para a tua carreira. Sem dúvida nenhuma, isso é um problema para a tua carreira. Porque pode ser que você não tenha a chance de seis meses reconstruir essa primeira imagem.